Às vezes eu me sinto como uma pedrinha e um chocalho, ainda assim não imito som nenhum. Não sei ao certo como eu deveria ser, sou tímida, sou bem pequena. Como deveria ser a minha voz, como deveria ser a minha aparência? Quando chega a minha vez de falar, eu fico em silêncio. Tem livros que são de classificação muito difícil. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, por exemplo, na distribuição de uma livraria. Quando vocês vão parar para procurar um livro, aí vocês olham um livro que vocês já conhecem, vocês vão dizer assim, não, mas esse livro não devia estar aqui, esse livro é outra coisa. Eu fico em silêncio. É o lançamento da Companhia das Letrinhas de janeiro desse ano. E, para mim, ele é exatamente esse livro que nos causa estranheza, onde quer que a gente coloque. Ele é um livro infantil? Não. Ele é um livro adulto? Não. Ele é um livro sobre leitores? Ele é um livro sobre escritores? Ele é um livro sobre depressão? Sobre o que ele é? Não sei. E isso é sensacional, porque eu tenho a certeza que cada pessoa que for ler ele vai encontrar o seu próprio livro escondido nessas páginas. Ele é um livro, enfim, ele está dentro do selo da Companhia das Letrinhas, então espera-se que ele seja um livro infantil. E ele, de certa forma, sim, aborda muito a questão da criança, a questão da criança tímida, da criança em silêncio. Eu vou deixar o blog da Companhia das Letrinhas, o link na descrição do vídeo, porque ele tem um texto de apoio que fala sobre como lidar com o selo. Quando o leitor adulto, quando a gente está numa comunidade de leitores e a gente começa a trocar figurinhas e a gente começa a se encontrar e se perceber leitor e como foi cada uma das infâncias e como é a vida adulta, os deslocamentos, o nosso sentimento de estar fora do lugar. Muitas histórias se assemelham, muitos leitores têm uma história de vida parecida, têm um isolamento em comum, nós fomos ilhas em muitos momentos. E eu fico em silêncio, ele traz, sem spoiler, porque faz parte do book trailer da Companhia das Letrinhas, essa parte, e eu vou deixar também o link para o IGTV que tem esse book trailer, e eu acho que no YouTube também tem. Essa menina que está tão triste, tão em silêncio e se sente sem som, ela encontra nos livros, ela encontra nas histórias a voz, o mundo, a raiz que prende ela nesse mundo. E é muito lindo, toda a metáfora que o livro, toda essa caminhada dela, e ela espera um dia conseguir escrever o próprio mundo, escrever esse mundo esperado por ela, que ela não está confortável no hoje, ela não está confortável no modo de viver dela. Onde ela está, onde ela está, como ela está interagindo, e isso ela busca nos livros e ela foge para essas histórias para encontrar esse futuro, essa perspectiva, essa possibilidade do que está por vir. As ilustrações me lembraram muito The Walk do Penny Floyd, eu acho que me remeteu em muitas vezes. Olha, ele tem um aspecto mais sombrio, industrial, tudo que causa medo nela se transfigura como ratos, como gatos, e ela entra nessa história como um rato. Então, tem toda uma teia de metáforas que é muito bacana, muito linda. E talvez lembrar The Walk não seja um acaso, porque o David Wimit é músico e ele também trabalha com ilustração de capas, de CDs e tudo mais. Então, acaba que esse mundo, talvez para ele também venha do inconsciente e das memórias afetivas dele como músico, no caso, suposições. É um livro lindíssimo, é uma história muito emocionante. E é um livro que os leitores, assim, aqueles adultos leitores que superaram muitos silêncios ao longo da vida, deveriam ter, assim, na estante. É um livro afetivo, é um livro, talvez, biográfico para muitos leitores, para muitos de nós, que nos escondemos e transitamos por tantas páginas e tantas histórias para encontrar a nossa própria realidade. Que doido, né? Um livro infantil fazer isso. Abram o coração de vocês. Tem muita história infantil que é uma verdadeira porrada na nossa cara, que é aquela puxada de tapete que a gente precisava levar. E eu fico em silêncio, é uma dessas histórias que a gente, todo adulto leitor precisaria ler, todo adulto leitor deveria ler, eu fico em silêncio.